Paz do Senhor, meus irmãos, me chamo Giovana, faço parte da supervisão da Rede de Mulheres e vou ler com vocês hoje a leitura bíblica a partir de Jonas capítulo 4 até Miquéias capítulo 3. Vamos lá então, vamos acompanhar? Capítulo 4 Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido e orou ao Senhor e disse Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade e ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria na cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira e esta secou. E aconteceu que aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas, é caso razoável que assim tenha enfades por causa da aboboreira? E ele disse, é justo que me enfade a ponto de desejar-me a morte. Livro de Miquéias, capítulo 1. Palavra do Senhor que veio a Miquéias, Morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, presta atenção, ó terra, em tua plenitude, e seja o Senhor Jeová testemunha contra vós, o Senhor, desde o tempo da sua santidade. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e descerá e andará sobre as alturas da terra, e os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão, como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam em um abismo. Tudo isso por causa da prevaricação de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, e farei rebolar as suas pedras do vale, e descobrirei os seus fundamentos. E todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todos os seus salários serão queimados. Pelo fogo e de todos os seus ídolos eu farei uma assolação, porque do preço de sua prostituição os ajuntou, e em recompensa de prostitutas se volverão. Por isso lamentarei e uivarei, e andarei despojado e nu, farei lamentação como de dragões e pranto como de avestruz, porque a sua chaga é incurável, porque chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não o anuncieis em Gat, nem choreis muito, revolve-te-o no pó em Bet-Leafra. Passa, ó moradora de Safir, com nudez vergonha, a moradora de Zanã não saiu, o pranto de Bet-Ezel receberá de vós a sua morada. Porque a moradora de Merote teve dor pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Ata os animais ligeiros ao carro, ó moradora de Laques. Esta foi o princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam as transgressões de Israel. Por isso darás presente a Moreset e Gat. As casas de Aqzibe serão uma mentira para os reis de Israel. Ainda te trarei um herdeiro, ó moradora de Meressa. Chegará até Adulão a glória de Israel. Faze-te calva e tosquia-te, por causa dos filhos das tuas delícias. Alarga a tua calva como a águia, porque de ti foram levados para o cativeiro. Capítulo 2 Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal, a luz da alva. O praticam porque está no poder da sua mão. E cobiçam campos e os arrebatam, e casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor. Eis que projeto um mal contra esta geração, do qual não tirareis os vossos pescoços, e não andareis tão altivos, porque o tempo será mal. Naquele dia se levantará um provérbio sobre vós, e se levantará pranto lastimoso, dizendo, Nós estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo, ele a troca. Como me despoja? Tira os nossos campos e os reparte. Portanto, não terás tu na congregação do Senhor quem lance o cordel pela sorte. Não profetizeis, os que profetizam, não profetizem deste modo, que se não apartará a vergonha. Ó vós que sois chamados, a casa de Jacó, tem-me restringido o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? E não é assim que fazem bem as minhas palavras, ao que anda retamente? Mas há pouco se levantou o meu povo como um inimigo. De sobre a vestimenta tiraste a capa daqueles que passavam seguros, como homens que voltavam à guerra. Lançaste fora as mulheres do meu povo, da casa das suas delícias, dos seus meninos tiraste o meu louvor para sempre. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Se houver algum que siga o seu espírito de falsidade, mentindo e dizendo, eu te profetizarei acerca do vinho e da bebida forte, será esse tal profeta deste povo. Certamente te ajuntarei todo inteiro, ó Jacó. Certamente congregarei o restante de Israel. Polosei todos juntos como ovelhas de Bosra, como o rebanho no meio do seu curral. Farão estrondo por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o arroteador, eles romperão, e entrarão pela porta e sairão por ela. E o rei irá diante deles, e o Senhor a terra, a testa deles. Capítulo 3 Mas disse eu, Ouvi agora, vós, chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel. Não é a vós que pertence saber o direito? A vós que aborreceis o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima dele e a sua carne de cima dos seus ossos, e que comeis a carne do meu povo e lhe arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos e os reparti como para a panela e como carne do meio do meu caldeirão. Perdão, do meio do caldeirão. Então, clamaram-o ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes, esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor, contra os profetas que fazem errar o meu povo, que mordem contra os seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada lhes mete na boca preparam guerra. Portanto, se vós fará a noite, para que não haja profecia, e haverá trevas, para que não haja adivinhação, e se porá o sol sobre esses profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá. E os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Mas, de certo, eu sou cheio de força do Espírito do Senhor, e cheio de juízo e de ânimo, para anunciar a Jacó a sua transgressão, e a Israel o seu pecado. Ouvi agora isto, vós, chefes da casa de Jacó, e vós, maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo, e perverteis tudo o que é direito, edificando a Sião com sangue, e a Jerusalém com injustiça. Os seus chefes dão as sentenças por presentes, e os seus sacerdotes ensinam por interesse. E os seus profetas adivinham tudo por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo, Não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrado como um campo, e Jerusalém se tornará em montão de pedras. E o monte desta casa, em lugares altos de um bosque. Amém, irmãos? Esta era a leitura de hoje. Obrigada a todos por acompanhar. Vamos fazer, então, uma breve oração, agradecendo ao Senhor pela palavra. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, nesse momento, Senhor, nós agradecemos a Ti, pela Tua palavra que Tu disponibiliza, pela oportunidade, Senhor, que nós temos, livremente o acesso de estar lendo a Tua palavra, de estar meditando nela. Pai, eu peço a Ti, Senhor, que todos os irmãos que estão acompanhando esse projeto sem parar, Deus, que Tu venha abençoar, que possa comunicar com cada um, Senhor, conforme a Tua vontade, através do que está declarado na Tua palavra, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, e pedimos que Tu esteja conosco. Em nome de Jesus, Pai. Amém.